Fala galera, sejam bem vindos ao Contembits, vamos para mais um vídeo mais uma dica, vou mostrar para vocês hoje como impedir o acesso ao painel de controle do Windows, por diversas razões você pode não querer que alguém acesse o painel de controle do seu computador, então é muito fácil, não precisa instalar nenhum programa, nós só vamos utilizar as opções do próprio Windows, beleza? Vamos lá? Seguinte então, vamos para o comandinho Executar aqui, bandeirinha do Windows, Executar, muito bem, vamos acessar o gpedit.msc, vou deixar o comando aqui, caso vocês não conheçam este importante comando do Windows ainda, gpedit.msc, vou clicar em ok, beleza, acessamos o editor de política, muito bem, agora nós vamos aqui em configuração do usuário, modelos administrativos, painel de controle, muito bem, apareceram algumas opções aqui do lado, a que interessa para a gente é esta aqui, ó, proibir acesso ao painel de controle e as configurações do PC, vamos dar dois cliques nela, muito bem, e nessa nova janelinha que apareceu aqui, nós vamos selecionar a opção habilitado, aqui ó, habilitado, só dar um clique aqui, depois em ok, podemos fechar o editor de política, e agora vou clicar com o botão direito aqui na bandeirinha do Windows e vou tentar acessar o painel de controle aqui, olha só, opa, olha lá, operação cancelada devido a restrições existentes no computador, então o painel de controle agora está indisponível, beleza pessoal? conseguimos impedir aí o acesso ao painel de controle, para reverter o processo, muito simples, é só voltar no gpedit, configuração de usuário, modelos administrativos, painel de controle, vamos clicar de novo na opçãozinha aqui de proibir acesso ao painel de controle, e vamos voltar para não configurado, clicamos em ok, fechamos aqui, botão direito na bandeirinha do Windows, painel de controle, aqui está o nosso painel de controle funcionando novamente, tranquilo né? Simplesinho, dica que pode aumentar bastante aí a segurança da sua máquina, beleza? Se você gostou, se foi útil para você, não esquece de deixar aquele like, mete o dedo no joinha para você me ajudar, e claro, se inscreve no canal, assim você fica por dentro dos próximos vídeos, próximas dicas, beleza? Muito obrigado para quem assistiu, valeu! Tchau, tchau!